Fala meu povo! Hoje eu tô aqui pra um vídeo um pouco diferente. O YouTube acabou de liberar pra mim a funcionalidade que permite que você seja membro do meu canal e você me ajude com esse projeto, né? Vocês têm acompanhado aqui um pouco da minha aflição com o tempo pra fazer vídeo que é complicado, é corrido, é delicado. E não só isso, né? A questão da melhoria dos equipamentos que eu uso pra fazer esses vídeos, né? Então você agora pode me ajudar, você pode se tornar membro. Mas é claro que eu vou te ajudar também se você se tornar membro. Vocês lembram que eu coloquei isso pra vocês aqui no canal, né? Algumas ideias do que eu poderia fazer por vocês pra que a gente tivesse essa via de mão dupla e vocês deram várias ideias muito boas pra mim. Então, a partir dessas ideias, estou fazendo isso, tá? Eu vou criar aqui três categorias de membro. É uma categoria que é bem baratinha, ela é mais fácil pra vocês, que é mais pra quem quer ajudar mesmo, você vai ganhar todos os ícones e emojis criados por mim, né? E você vai ter preferência nas respostas de comentários em vídeo que eu faço, né? Eu tenho o quadro Márcio Alto Responde e alguns outros quadros, alguns vídeos também que eu faço de acordo com alguns pedidos e comentários que vocês fazem. Então você vai ter preferência nisso. A segunda categoria de parceiro seria o amigo, que aí você teria a possibilidade de fazer um pedido de videoaula de música, como vocês já vêm fazendo, porém essa videoaula vai pular. Vocês sabem que hoje, por exemplo, hoje é dia 24 do 9, eu possuo cerca de 80 a 90 pedidos nessa lista. Então você fazendo um pedido como membro, você vai pular essa lista pra você já ir direto pra votação. E a terceira categoria, que seria uma categoria que me ajudaria mais financeiramente também, seria a categoria de irmão. E você seria realmente um irmão para mim, porque você ia estar me ajudando bastante e o canal realmente precisa disso. E aí você teria o seu pedido de videoaula, ao invés de ir pra uma lista de votação, ele já seria feito essa videoaula pra você. Esse trabalho que eu já venho fazendo no YouTube, né, das videoaulas, já seria feito pra você. Não é novidade pra ninguém, dificuldade de fazer todas as videoaulas, até porque eu sou só um e vocês são 2.500 hoje, né. Então seria muito difícil eu conseguir realmente acompanhar todos os pedidos de videoaula. Por isso que a lista acabou ficando com 80, porque eu só consigo fazer duas por semana e etc, etc, etc. Mas eu vejo nisso a possibilidade até de eu fazer mais videoaulas pra vocês por semana, né, no caso. Pra passar de duas pra três ou pra quatro, ou quem sabe até pra cinco, dependendo da quantidade e do volume que isso alcançar, né. Então espero que isso seja bom pra vocês também, porque vai ser muito bom pra mim essa ajuda de vocês. E é isso, muito obrigado galera, valeu, tamo junto demais, falou, ihiii, falou galera, seja membro. Valeu, 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 valeu.